Já estamos de volta e hoje recebemos aqui no Link Vanguard do prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior do PSDB. Obrigada pela presença, prefeito. Que agradeço. A ideia é fazer um balanço desses três últimos anos de mandato, cobrar promessas e saber o que ainda dá tempo de fazer. Excelente. A prefeitura de Taubaté assumiu a gestão do Hospital Universitário este ano, mas depois disso funcionários passaram a reclamar da falta de materiais básicos para atender os pacientes. Afinal de contas, o que aconteceu? Como é que isso está para se resolver essa questão? Nós assumimos o hospital no dia 1º de maio. No dia 30 de abril, o retrato era de 90 pacientes aguardando internação numa das nossas UPAs. Então esse foi o objetivo de assumir o hospital. É dar uma retaguarda hospitalar às nossas unidades de urgência e emergência. Nós passamos seis anos lutando por isso e depois conseguimos assumindo o hospital. A verdade, o que acontece no hospital é que ele estava destruído. Ele é um hospital cuja infraestrutura era péssima. A gente tem feito reformas, manutenções, a gente vai inaugurar uma ala nova no princípio do ano e a gente fez uma troca de administradora. A OS que cuida desse hospital é a SPDM, no lugar da São Camilo, que é a OS que cuida também dos hospitais aqui de São José e mais de 85 unidades hospitalares do estado de São Paulo e também do Brasil. É uma OS que mudou, obviamente, porque ela tem escalas de compra, ela tem já produtos que ela utiliza, que são os mesmos daqui de São José. É uma questão de adaptação de produtos. Mas como é que é esse alinhamento administrativo para evitar que falte material? Olha, a falta de material, a rigor, não tem acontecido. O que tem acontecido é uma mudança, por exemplo. Há uma queixa que eu tenho escutado de alguns funcionários, de até estudantes, que a caixa, o pacotinho de gases tinha seis gases, agora tem três gases. Esse é um critério da administradora, de evitar desperdício. Eu tenho me reunido com funcionários, tenho me reunido com estudantes, com professores, para tentar entender. Agora, assumir esse hospital é fundamental para Taubaté. Uma cidade de 300 mil habitantes não podia deixar de ter um hospital. Isso é crucial para a saúde do taubatiano. Taubaté não tinha nenhum leito. Agora passou a ter 116 leitos. A gente tem 700 altas hospitalares ao longo do mês. Eram 300 e divididas com 39 cidades. Agora, nós temos a oportunidade de internar o taubatiano, sobretudo o taubatiano pobre, idoso e com várias doenças intercorrentes. A gente ainda vai inaugurar uma ala nova nesse hospital e a gente certamente vai melhorar. Nós estamos há seis meses nesse hospital, desde maio. Nós não completamos ainda sete meses. Prefeito, ainda falando de saúde, o ano inteiro, todo mês, a gente recebe reclamação de médicos, enfermeiros e de funcionários das UPAs, das unidades de pronto atendimento, sobre atraso nos salários. A prefeitura está atrasando, ela está repassando a verba para as organizações que cuidam da saúde? Por que isso tem acontecido? Olha, só para esclarecer, nós não tínhamos nenhuma UPA. Hoje nós temos cinco UPAs. Nós temos a UPA Samarino, a UPA Santa Helena, a UPA CK, a UPA Central e a UPA Infantil. Então, era zero. Hoje nós temos cinco UPAs. A gente faz muitos atendimentos e a gente encontrou uma alternativa para melhorar o atendimento nessas UPAs. A alternativa era contratar duas empresas. Uma para prestar serviços médicos e outra para prestar serviços de enfermagem. A prefeitura paga, desde que contratou há três anos, exatamente na data contratual. Exatamente. Nesse caso, a prefeitura nunca atrasou. Exatamente na data prevista no contrato é a data de pagamento. Pode ser que tenha, pode ser, e alguns episódios aconteceram de consultas por parte de vereadores, por parte de funcionários da prefeitura. Pode ser que tenha um ajuste de data entre a empresa essencial, especificamente, e os médicos. Mas a data avançada no contrato entre prefeitura e essencial, ela foi rigorosamente cumprida nos últimos três anos. No começo do ano, inclusive, numa das entradas ao vivo que a gente fez, a própria prefeitura chegou a reconhecer que realmente não estava com verba. Por isso que estava atrasando. Então, isso não aconteceu. Olha, todas as datas de aniversário do contrato de pagamento, que são as datas mensais, que até o quinto dia útil, a prefeitura tem pagado. Eu me lembro dessa matéria, foi uma data em que nós tivemos três dias úteis, realmente, de atraso no pagamento. Mas esse foi o único episódio, em três anos de contrato. Eu me lembro, inclusive, dessa matéria, você tem toda a razão, Thalita, foram três dias úteis naquele episódio. Mas, de resto, a gente paga na data combinada, que é o quinto dia útil de cada mês. Ainda falando de saúde, porque essa é uma reclamação constante das pessoas, o AMI, o Ambulatório de Especialidades, começou a ser construído em Itaubatéia, em 2015. Uma das principais promessas de campanha, inclusive. Isso. Mas, até agora, ele não ficou pronto. Em que pé está essa situação, nessa parceria com o Estado? Como é que está? Quando é que o AMI começa, realmente, efetivamente, a funcionar? Abrantes, a obra está prontinha. Aquilo que a prefeitura se obrigou a fazer, que era a obra, a construção do prédio do AMI, está concluído. Agora, o que falta é a gente instalar aparelhos de ar-condicionado e entregar para o Estado. No dia 27, na sexta-feira, nós estivemos, a prefeitura esteve em reunião com a Secretaria de Estado da Saúde, com o secretário de Estado da Saúde, o professor Germa, e ficou estabelecido que marce a data limite para o Estado inaugurar esse AMI. O que falta agora? Licitar uma OS, uma Organização Social de Saúde, para assumir a gestão. Então, contratando essa OS, essa OS vai imobiliar o Ambulatório Médico de Especialidades e inaugurar em março. Essa é a licitação, a gente sabe que demora três meses. É do Estado. É do Estado. Então, já foi feita, já está em andamento? Mas essa é mais simples, porque é só um chamamento. O Estado já tem cadastrado as OS que prestam serviço, agora ele abre só um chamamento. Eu acho que em um mês ele tem condição de contratar a OS. O prazo ficou março e depois, maio, o Centro de Referência do Simão Toro, esse o prédio não está pronto. O prédio deve ficar pronto em fevereiro. O AMI é muito importante, porque muitos moradores reclamam de falta de especialistas. Então, março de 2020 vai sair o AMI do Taubaté, vai ser aberto para a população. Prefeito, a gente tem recebido muitas mensagens na rede social, acho que a gente tem aqui, inclusive vai aparecer no telão, sobre obra do Barreiro, uma obra importante, vai terminar a obra do Barreiro quando? É a pergunta do Rodolfo Souza. O povo já não aguenta mais aquela poeira, lama. Tem mais um internauta que mandou uma pergunta do Barreiro também, querendo saber quando a obra vai ficar pronta. Tem muito serviço a ser executado ainda. Essa é a mensagem do Alexandre Martinon. A Prefeitura teve recentemente um problema com a empresa que estava executando a obra, rompeu o contrato. E acho que só 30%, um pouco mais de 30% dos trabalhos foram concluídos. Em que pé que está? Quando que essa obra vai terminar? Bom, Rodolfo e Alexandre, essa obra deve ser concluída até julho do ano que vem. A obra da duplicação. Tem a obra nova, que é a nova estrada do Barreiro. Porque essa estrada que está sendo duplicada agora, ela vai funcionar num sentido de direção e a estrada nova no sentido inverso de direção. Nós tivemos um problema com a empresa S.O. Pontes. Ela não teve fôlego nessa crise para suportar o trabalho da obra. Ela entregou o contrato, nós temos uma rescisão. Duas semanas ou três semanas depois, nós já tínhamos uma empresa nova contratada. Duas semanas, ela retomou a obra. A gente tem estimativa que os principais serviços já foram feitos. Porque ali foram 70 intervenções em residências das pessoas. Esse foi o grande trabalho complicado. Nós tivemos que demolir muro, demolir garagem, reconstruir garagem, reconstruir pátio, reconstruir muro. Isso deu muito trabalho. Gerou muito transtorno ali para os moradores daquela região. Bastante transtorno. É uma obra difícil de fazer. É uma estrada muito antiga, com 7 metros, nos dois sentidos, sem ciclovia e sem calçada. Então nós tivemos que alargar o leito atual para fazer um novo sentido de direção, calçadas e ciclovias. O trecho mais complicado já foi feito. Realmente, esse 30% representa um trecho mais complicado. Agora, os trechos em que a gente vai alargar, que a gente vai fazer algumas obras de drenagem, ciclovia, calçada e asfalto, são trechos que já estão desapropriados. Já tem espaço para fazer. Então, são trechos em que a gente vai andar rápido. Tem prazo para concluir, prefeito? O prazo que a empresa tem me dado é até a metade do ano, entre junho e julho, ter as duas obras concluídas. Ter o leito atual da Estrada do Barreiro e o leito novo. Agora, Alexandre Rodolfo, dá trabalho. Infelizmente, é isso mesmo. Vocês têm toda a razão de reclamar. Hora é lama na chuva, hora é poeira no calor. Mas é uma obra muito difícil, muito complicada. É uma obra aguardada pela comunidade há muitos anos. e que espero que até o meio do ano ela esteja concluída e prontinha, dando mais segurança ao usuário. E tem reclamação de moradores de outras regiões da cidade. A gente vai ao vivo, prefeito, conversar com o Arthur Costa, que está em Taubaté. Ele está ali na região do bairro da Estiva e vai contar pra gente. Arthur, o que está acontecendo aí? Parece, bom, nem precisa falar, uma cratera, um buraco enorme ao seu lado. Explica pra gente. Oi, Thalita. Boa tarde pra você, pra todo mundo acompanhando o Link Vanguarda. Pois é, a gente está aqui na Avenida José Ortiz da Rocha, ao lado desse buracão, na verdade, né, que apareceu por aqui. O que os moradores disseram? Esse buraco aqui está há mais de um mês. No início, ele era um buraco menor, mas com o passar do tempo, com as chuvas mais recentes, ele foi ficando maior. Então a gente vê que a avenida aqui está com esse buraco aqui sinalizado e o trânsito por aqui também foi interrompido. Vocês estão vendo aí nas imagens do Eduardo Marcondes, que foi feita ali uma estrutura com manilhas pra desviar esse trânsito pra ciclovia que existe aqui. E aí, qual que é o problema que os moradores estão falando pra gente? Justamente é essa convivência, né, da ciclovia com os motoristas. E aí, vocês podem ver que... Ali, olha, vamos aproveitar que parou aqui um motorista. Como é que está conviver aqui com os ciclistas aqui, senhor? Via de ciclista, não é que passar. Se passar, afunda. Talbaté está desse jeito, mano. Tá, faz muito tempo que está assim? Eu estou chegando de viagem hoje, estou vendo. Eu costumo passar por aqui todo dia, mano. E vai virar um piscinão se não arrumar logo, né? Obrigado pela sua participação. Então, como eu dizia, o problema é esse. A gente está aqui há um certo tempo e já viu algumas vezes aqui ciclistas que estão seguindo aqui pela ciclovia e aí, de repente, tem esse cruzamento aqui com os carros. Normalmente, essa convivência não é muito amistosa. A gente acabou de ver aqui faz uns 10 minutos uma senhora que estava vindo com sacolas até na bicicleta e ela quase caiu mesmo quando entrou, na verdade, uma moto aqui dividindo o espaço com ela. Então, a questão é essa, né? O pessoal quer saber quanto tempo vai demorar para resolver essa situação aqui. Se deu para fazer aquela estrutura ali com manilha, será que não dava para ter dado um jeito aqui no buraco? E lembrando também que cratera não é algo tão novo aqui em Talbaté, né? Talita, você que conhece tão bem a cidade, sabe que os moradores estão sofrendo com algumas crateras que apareceram recentemente por aqui, né? Pois é, prefeito. A gente acabou de ver essa cratera, portanto, que o Arthur mostrou para a gente ali na região da Estiva, perto da Vila Albina. Como o Arthur disse, tiveram outras crateras. Em março, a gente teve aquela cratera da Juca Esteves que acabou engolindo um carro. Em junho, teve outra cratera que abriu ali na Avenida Dom Pedro I. A impressão que dá é que o morador de Talbaté não se sente seguro, né? A gente sabe que a tubulação de águas pluviais é antiga. Como resolver esse problema? Tem algum trabalho de prevenção? O que pode ser feito? A Prefeitura faz a prevenção colocando... Porque esses tubos de gabião, dessas canalizações da década de 80 e 90, são tubos que oxidam. O gabião é uma estrutura de aço, de aço corrugado, ela encaixa. E na medida em que se permitiu que lançasse os esgotos nesses tubos ao longo de 20 anos, oxidou no inverno. E uma parte desses tubos realmente cede na sua estrutura. O que a Prefeitura tem feito é um berço de concreto na base do tubo. Até mais ou menos um metro de cada lado faz um berço de revestimento para manter a base do tubo intacta. Nesse caso, é um rompimento de galeria, é mais um rompimento de galeria. Talbaté tem sofrido, não é? Não são nem três episódios, talita, são seis episódios nos últimos sete anos. A gente pode considerar que é um por ano, quase. São rompimentos importantes. Esse rompimento, ele não chega nem a ter já um mês, ele tem aí, acho que, três semanas. Mas é um rompimento que vai demorar para ser arrumado. Ele não reúne as condições de uma obra emergencial. Se reunisse, como lá na Juque Esteves, seria possível fazer. Na Juque Esteves era uma obra de muito mais dimensão, ameaçava casas, pessoas, carros. Então, ali foi feita uma obra emergencial. Rapidamente a gente entregou a obra. Nesse caso, não. Nesse caso, é mais complicado. A gente precisa licitar. O projeto está pronto, custa R$ 600 mil. O edital vai ser divulgado na primeira semana de janeiro, mas são três meses de licitação, para depois começar a executar a obra. Então, infelizmente, esse prazo tem que ser... A gente não consegue nem dar um prazo, então, para quem mora ali naquela região. Impossível dar uma data. Não dá, porque é uma obra que depende de licitação, depende de uma concorrência, de uma tomada de preços. E só de edital aberto são 30 dias. As regras da lei de licitações, nesse caso, tem que ser observada. Não dá para antecipar e fazer uma emergencial, como eu disse, como foi feito no Jogo Esteves, ou até lá na Rafael Braga, anteriormente. Prefeito. Eu vou falar agora da parte econômica da cidade, quando oferece uma infraestrutura para que empresas possam se instalar e trazer mais dinheiro para movimentar a cidade. O Parque Tecnológico foi inaugurado em 2016, mas, pelo que se observa, ele ainda é uma promessa. O espaço já existe para 400 empresas, mas ele está praticamente abandonado. A gente pode ver, essas imagens aí mostram que... Muito mato, né? Muito mato, esses pilares aí na entrada. Foram investidos 5 milhões de reais. Prefeito, cadê o Parque Tecnológico funcionando na cidade? Prefeito. Então, só alguns reparos que são importantes. A Prefeitura não investiu um centavo. Todo o investimento foi feito pela iniciativa privada. Então, é só deixar isso claro, não teve um centavo de dinheiro público, só na desapropriação, mas, se quer, a ideia inicial era fazer Parque Tecnológico, era expandir realmente o Distrito Industrial do 1 a 1, que é onde essa área fica. Até o mato está baixo, nem considero que o mato está muito alto, não. Tem lá as ciclovias, tem toda a infraestrutura. É, mas para uma área tão grande, onde caberiam 400 empresas, instituições de ensino, a gente enfrentou uma crise econômica aí, várias empresas fechando a porta, né? De repente, poderiam ter colocado empresas lá. Então, mas isso depende do desejo do empresário de, nessa mais grave crise econômica da história do Brasil, o Estado de São Paulo foi afetado, o município também foi afetado, nós tínhamos entabulado diversas conversas para que empresas pudessem se instalar, mas, infelizmente, a indústria sofreu uma recessão ou até uma depressão, num determinado momento dessa crise, muito grande. E muitas indústrias fecharam as portas. O parque tecnológico, o objetivo dele, é ser um parque aberto, que estimula as startups, os hubs. O que nós fizemos? Nós mudamos o conceito nesse espaço de tempo. Nós decidimos, então, fazer um hub de tecnologia em segurança cibernética e educação e saúde. Nós já lançamos em parceria com a Universidade e com o SEBRA esse hub. Agora nós temos um chamamento e nós vamos fazer a inauguração desse HIT, que é o Hub de Inovação e Tecnologia de Itabaté, dentro do Via Vale. Incubar lá dentro e aí, quando a economia estiver um pouco melhor no futuro, a área está reservada, tem toda a infraestrutura, não teve um centavo de investimento público, para que essas empresas que inovarem possam se instalar lá. E esse é um projeto para 30 anos. Ela já foi regulamentada? Porque numa das reportagens, a Prefeitura não tinha regulamentado o parque tecnológico junto a alguns órgãos, como, por exemplo, a CETESB. Faltava essa regulamentação. Isso já foi feito. Faltava criar o loteamento industrial. Era isso que faltava, na verdade. A divisão de lotes, o fracionamento, as áreas para a Universidade de Itabaté e para a FATEC, estavam todas elas regularizadas já. O que faltava era só licenciar um loteamento industrial. Mas que a gente também duvida que no futuro a gente tenha um modelo de loteamento industrial que a gente tem. Hoje em Itabaté com UNA, Pira Canvaguá, eu acho que o modelo mudou. A modelagem da indústria não é mesmo a modelagem de cinco anos atrás, seis anos atrás, no período pré-crise. Eu acho que a gente vai mudar o conceito e o nosso conceito agora é o conceito de hub. A gente vai fazer agora com um parceiro, que é um shopping da cidade, e depois levar para dentro. Mas, como eu disse, 30 anos. É como o modelo industrial da cidade nos últimos anos, da década de 80. Ele é um modelo que se estende pelos próximos 30 anos. Essa área é uma área que se perpetua no tempo. Ela é uma área que pertence ao povo de Itabaté e vai continuar sendo. E a gente espera que o mato não cresça e a economia possa melhorar para que essa parceria possa prosseguir e trazer progresso para todo mundo. Prefeito, a gente agradece a sua presença aqui. Muito obrigada. Temos muitas perguntas ainda para fazer. A população mandou realmente cobrando posição da Prefeitura. Excelente. Mas a gente vai encerrar a entrevista agora. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado. A gente espera que nesse último ano a gente consiga cumprir algumas coisas. Obrigada, viu, Prefeito? Obrigada. Obrigada.